Fala, cientista! Tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda e você está no canal Vida de Cientista. Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, eu vou fazer uma reação ao estudo de caso da raiva humana, através de um vídeo que demonstra a progressão dessa doença em um ser humano, desde o diagnóstico até o momento do óbito. Durante o vídeo, eu vou dando algumas pausas e a gente vai conversando um pouquinho sobre o que está acontecendo. Bora lá? Pelo que eu entendi até agora, eles são um grupo de aldeões do Irã, foram mordidos por um lobo que estava raivoso. Aí ele mostra um rapaz que começou a desenvolver os primeiros sintomas da doença. Geralmente, os primeiros sintomas são parecidos com os da gripe, como mal-estar, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre e irritabilidade. Pode acontecer de sentir náuseas também, dor de garganta. E aí, conforme a doença vai se desenvolvendo, outros sintomas vão aparecendo. Mas vamos ver mais um pouquinho do vídeo, depois a gente volta a falar desses sintomas. Olha, pelo que está mostrando aqui, o rapaz já está com essa ferida cicatrizada. Provavelmente, ele demorou bastante para procurar ajuda. O período de incubação do vírus é muito variável entre as espécies. Mas no ser humano pode levar até 45 dias, sem ele começar a sentir os sintomas. Mas isso vai depender muito da localização do ferimento, depende da profundidade desse ferimento, depende do tipo de contato com a saliva do animal, se foi por mordida, arranhão ou lambida, entre muitas outras coisas. Mas o importante da gente saber é que existe tratamento para a raiva, mas a pessoa tem que procurar ajuda médica assim que é mordida, pois assim aumentam as chances de cura. Pelo visto, nesse caso aí, não foi o que aconteceu. Mas vamos continuar. O terceiro dia da doença, ele mostra uma característica de restaura e agitação. O terceiro dia da doença, ele mostra o vírus do vírus do vírus do vírus. A gente tem que ter estômago para ver o vírus. Ai, gente, eu estou rindo, mas é de nervoso, viu? Bom, depois que a doença se instala, depois que começam a aparecer os primeiros sintomas, a doença se desenvolve muito rapidamente. E é aí que surgem as manifestações mais graves e complicadas. Ansiedade, hiperecitabilidade, febre, delírios, espasmos musculares, involuntários, convulsões, os espasmos da faringe, laringe e da língua ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir algum líquido. Daí é que vem o termo hidrofobia. E ele também apresenta-se alorreia, que é uma produção excessiva de saliva bem acima do normal. Há excessiva perspiração, e as pupilas são dilatadas. As a precaução against the convulsões que ocorrem em rabies, o paciente é securado hand and foot. He displays increasing agitation and delirium. If the acute excitement phase of rabies is survived, paralysis sets in, accompanied by apathy and stupor. Mano, essa musiquinha de fundo desse vídeo também é bem assustadora, né? Fala sério. O paciente se torna mais quieto. Ele se torna em um coma, que é seguido, inevitável, por morte. Eu não sei você aí desse lado, mas eu fico totalmente impressionada com a violência dessa doença. A raiva é uma doença extremamente letal. Ela é causada por um vírus do gênero Lissavírus, e acomete mamíferos, inclusive o homem, como a gente pôde ver. E é impressionante que uma doença tão letal, que já existe tratamento, já existe vacina, ainda aconteça até hoje em dia. Alguns dias atrás, eu estava lendo umas notícias e soube que estão aparecendo casos de raiva humana em crianças de Minas Gerais. Foram três casos confirmados em Bertópolis, no Vale do Mucuri. Segundo o secretário de Saúde de Minas Gerais, as crianças estavam brincando com um morcego quando foram mordidas. Duas crianças, uma de 5 e outra de 12 anos, morreram. E uma menina de 11 anos continua internada. Um quarto caso suspeito também está sendo investigado e a Secretaria de Saúde diz que está tomando providências para interromper a transmissão. Mas é inacreditável que com a possibilidade de vacinação humana e animal, ainda estejam ocorrendo esses casos em pessoas. Para quem não sabe, Luiz Pasteur identificou o vírus e desenvolveu a vacina em 1885. Já fazem 137 anos que ele testou essa vacina em um menino de 9 anos e salvou a vida desse menino. Mas pelas pesquisas que eu realizei, a vacinação de forma profilática somente é utilizada em caso de possível exposição. Como, por exemplo, em médicos veterinários, turistas em locais onde existam maiores chances de infecção, etc. Segundo dados, no Brasil, no período de 2010 a 2020, foram registrados 38 casos de raiva humana. Desses casos, 9 tiveram o cão como animal agressor, 20 por morcegos, 4 por primatas, 4 por felinos e um deles não foi possível identificar o animal. Agora, o que a gente precisa fazer em caso de possível exposição ao vírus da raiva é imprescindível fazer a limpeza do ferimento com água corrente, abundante e sabão porque isso diminui o risco de infecção. É preciso que essa limpeza seja realizada o mais rápido possível e de forma cuidadosa procurando eliminar a sujeira sem agravar o ferimento. Também podem ser utilizados antissépticos e, claro, o mais importante de tudo procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde onde vão ser aplicados os imunobiológicos necessários conforme o caso. E no vídeo de hoje é isso, cientista. Eu espero que você tenha gostado e também que não tenha ficado muito assustado. Mas se você gostou, já sabe, deixa aquele like aí pra mim, pois isso me deixa muito feliz e também ajuda o canal a crescer. Se você ainda não se inscreveu aqui, já se inscreve clicando no botãozinho vermelho que tem aí logo aí embaixo do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Tchau, tchau!